As terrorista do tatame do asfalto do peão As terrorista do tatame do asfalto do peão Só vão acabar com o baile Exclusiva! stra psych Solta silva o berão mar Só vão acabar com o baile Se solta o berão mar As terrorista do tatame do asfalto do peão Bailão, 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 bailão bom Vamo acabar com base Se soltar o pailão bom Vamo acabar com base Se soltar o pailão bom Vai lá, vai lá, vai lá Bailão, 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 bailão bom mà bailão, bailão, bailão bom é da ZZ O resto, o resto, o resto Boa, 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 acaba por mais Se solta, se solta, se solta o bailão bom Bailão, bailão bom é da Zezê